O que fazer em Santiago do Chile? Santiago é uma cidade encantadora, não só pela impressionante cordilheira, mas pela mistura do clássico com o moderno, tanto na arquitetura quanto na culinária, pelo povo simpático e, claro, também pelos excelentes vinhos. É um ótimo destino de viagem, com muitas atrações, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Genderidos a Chile. Acabei de chegar agora aqui em Santiago e eu não sei nem como é que eu vou para o hotel. Agora é que eu vou descobrir, vou fazer a imigração e aí na saída eu vou dar uma olhadinha. Eu sei mais ou menos quanto é que custa o táxi, porque a Kaká já está aqui e me falou que pagou 27 mil pesos. Ela estava com um grupo de colegas, então eles dividiram. Aí valeu a pena porque isso aí dá em torno de 170 reais, bem caro. Então eu vou dar uma olhada, quais são as outras opções. Eu passei pela imigração com altas emoções. Quem viu meu vídeo lá de Buenos Aires, viu que eu saí com, comi bastante batata frita lá no El Favorito. Peguei o que sobrou e trouxe para cá, que está aqui na minha mochila. E aí quando eu passei pela imigração ali, tinha aqueles cachorros tentando identificar se tem drogas ou não. E aí ele se atacou na minha mochila, fiquei até assustado na hora. Mas eram as papas. Era a batata frita do El Favorito. Mas pode entrar a batata frita e está aqui, segue na minha mochila. E agora sim vamos descobrir como é que a gente faz para ir embora. Então eu confirmei ali, eles estavam cobrando 28 mil pesos para táxi. E eu peguei aqui um transfer, aí é compartilhado, por 9 mil e 700 pesos. Em torno de 65 reais, mais ou menos. Graçoso. Então tá, cheguei, fui o penúltimo a ser entregue. Ah, é. Deu 45 minutos, mais ou menos. Mas cheguei. Até amanhã. Bom dia. Primeiro dia aqui no Chile, então. E essa manhã eu tô tirando pra descansar. Agora já são meio-dia aqui, meu último vídeo em Buenos Aires. Foi muito intenso, eu tive muito pouco tempo em Buenos Aires. E fiz bastante coisa, então eu tava muito cansado. Cheguei tarde aqui ontem. Resolvi tirar a manhã pra descansar. Então bora conhecer Santiago. Vou começar pelo centro. Eu tô com a Lu. Ela tá de minha segurança aqui, porque dizem que tá meio tensa a questão aqui no centro. E a gente começa aqui na Praça de Armas, que é onde a cidade começou. Esse lugar aqui é do século XVI. Tem alguns monumentos bem legais aqui, como a catedral aqui atrás de mim, que a gente vai visitar daqui a pouquinho. E alguns outros monumentos. É legal de dar uma passeada por aqui. É legal de falar baixinho aqui em respeito, mas a catedral realmente é muito bonita. Bem impressionante. Os primeiros registros aqui da catedral são do século XVI, ali, 1540, 1570. Mas claro, não era uma catedral, era só um sino. E aí depois de vários terremotos aqui, esse formato que ela tem hoje foi começado a construir em 1780, pelo que eu vi aqui. Então, realmente é uma catedral bem antiga. E é muito bonita, bem imponente. É a nossa segunda parada aqui no centro. Olha o bandeirão aqui do Chile. É aqui no Palácio de la Moneda. Esse palácio aqui é de 1802. E como o nome diz, ele começou pra produzir a moeda aqui chilena. E aí depois ele virou a casa do presidente. E é daqui que o Chile é governado. E é daqui que acontece a troca da guarda. Que é um evento bem famoso, todos os dias, pelas 9h50 da manhã, durante a semana. Eles fazem a troca da guarda, enche de gente aqui pra assistir. Eu tô agora aqui por volta das 2h da tarde, então já perdi hoje. Mas fica essa dica, venham aqui ver, que dizem que é bem legal. Na lateral do Palácio de la Moneda, aqui tá a praça ali, principal. Tem aqui o Porta Café. Olha que bonitinho esse lugar aqui. Vamos dar uma olhada ali dentro. E aqui vendo o caminho entre o Palácio de la Moneda e a Praça de Armas, tem essa rua aqui, ó. Passeio Bandeira. E olha só, ela é toda diferentona aqui, estilosa. É legal pra vir aqui tirar umas fotinhos. E aí já na saída aqui, ó, dessa rua, tem a Bolsa de Comércio de Santiago, que é de 1893 ou 1892. E é muito bonita também. E aí agora a gente tá voltando pra Praça de Armas, que é exatamente aqui que fica o Dom Nicola. A gente tava procurando um lugar pra comer e esse aí tá bem ranqueado e tem algumas comidas mais clássicas daqui. Eu quero provar o cachorro quente com abacate aqui, que dizem que é bem clássico. Então eu peguei opções bem chilenas, vou provar essa cerveja aqui, que é a Cosman. E aqui ó, eu peguei o famoso cachorro quente deles com abacate, que é uma vieneta. Mas aqui eles chamam o completo e esse aqui é o italiano, que aí ele vem com abacate. Eles até trouxeram um talher, eu não sei qual é a etiqueta chilena, mas eu vou na mão. Bem saboroso, eu gosto de abacate, então dá um toque bom. O pão vem quentinho, que faz bastante diferença. E a maionese é caseira, então uma delícia. E aí eu descobri que essa cerveja aqui, que eu achei que fosse uma coisa mais baratinha daqui, era R$24,00 mais ou menos. É R$3.700,00 pesos. Foi praticamente o mesmo preço do cachorro quente. O cachorro quente foi R$4.100,00 pesos. Essas na verdade são as minhas primeiras impressões do Chile, né? Porque é a primeira vez que a gente tá saindo pra comer e tal. Então eu não sei se esse lugar que tava caro, ou se o Chile realmente em geral tá muito caro. E agora a gente tá indo ali pro Serro Santa Lucia. E agora a gente tá indo para comer e tal. E agora a gente tá indo para comer e tal. A gente vai se vindo aos poucos aqui, nem percebe quando a gente vê, a gente está aqui em cima, mas é bem alto aqui, a vista é 360 realmente. Fica até o final desse vídeo que ainda vai ter muito mais aqui no centro de Santiago, eu vou ainda visitar outros lugares, mas mais adiante, fica até o final. E já que cestou, aqui é sexta-feira, quatro e pouco da tarde, a gente está saindo aqui do Serro Santa Lucia e vai para lá, Red Pub. E olha que legal aqui, é um terraço, então vamos tomar uma cervejinha aqui no final de tarde. A gente quis fazer uma cena bonita, mas tudo bem, vai baixar aqui a espuma agora. E essa região que a gente está aqui agora é a Las Condes, é uma região bem moderna aqui de Santiago, bem diferente lá do centro, que é bem mais clássico. E aqui tem alguns shoppings, como esse aqui, tem uns três shoppings, pelo que eu estava vendo aqui, então é uma região também que se por acaso estiver afim de fazer compras, ou só aquela curiosidade de saber quanto é o preço das coisas por aqui, que é o que a Cacá está indo lá fazer agora, aí vem para cá que é bem legal de passear aqui, é bonito, é uma região bonita também de conhecer. E uma paradinha no passeio aqui no shopping, só para comemorar que acabei de bater 5 mil inscritos lá no YouTube, então muito obrigado a todo mundo que está aqui e está inscrito lá e me ajuda. E só para dar um resumo, em geral a gente achou os preços bem parecidos, a Cacá disse que para algumas roupas o preço está bom, principalmente roupa de inverno, ela achou interessante, e o Kelvin saiu aqui com um óculos, olha essa, faz celeira, esse aqui saiu um 130, né? E aqui a outra que ainda não apareceu nesse vídeo aqui, é o Léo, grande o Léo. Ô Léo, mostra para nós aí o que tu comprou também, olha a classe do homem, ele que vem aqui e compra sabonete, é isso? Sabonete para nada, para tirar curiosidade, fazer um tutorial de skin care agora. Dicas de skin care é com o Léo aqui, ó. E a gente está saindo agora aqui do bairro Las Condes, e é bem agradável de nadar por aqui, olha que bonito esse lugar. E a gente está indo para uma pizzaria, que foi recomendada por bastante gente, né Cacá? Se chama Tiramisu. Ele se sentou agora aqui, peguei o cardápio, me lembrei de uma coisa, todos os preços dessa viagem aqui, tanto dos restaurantes, quanto do AirBnB que a gente está, eu vou deixar numa planilha de custos da viagem, então se tu quiser, só escaneia esse QR Code aqui, e eu vou deixar o link aqui na descrição também, então todos os preços estão lá. A massa é bem crocante, ela até não tem tanto molho vermelho, ó, eu às vezes gosto um pouco mais de molho, ah, mas deu uma pingadinha, mas está bem bom o sabor. E aqui a indicação geralmente é uma pizza por pessoa, mas a gente acabou pegando três pizzas para quatro pessoas, ela é um pouco maior do que a pizza tradicional napolitana do Brasil, quantidade boa aqui para a gente. O nome do lugar é Tiramisu, né? Então... Tá bonito, né? Olha, vi até uma música de fundo depois que eu puxei o Tiramisu aqui, um... A gente está chegando aqui no Sky em Costaneira, exatamente na hora do Porto Sol. Não foi nada planejado, é do lado do lugar que a gente estava almoçando, a gente vai ver agora como é que é para subir, se dá tempo de a gente ver o Porto Sol lá de cima. Fomos ali ver, estava a 16 mil pesos para subir, e preferimos passar hoje porque já estava no final da tarde, a gente já não ia conseguir ver muita coisa, e achamos um pouco caro só para ver a vista. E, no fim das contas, acabamos perdendo uma guerreira, estamos só os três agora. Cacá ficou aqui, viu o shopping, perdemos, mas daqui a pouco a gente se encontra. E agora a gente veio conhecer o Pátio Bela Vista, fica aqui no bairro Bela Vista, que é um bairro bem boêmio, cheio de restaurantes, e a gente viu que tem essa opção aqui com vários barbinhos, que a gente veio conhecer. Bom, a gente deu uma volta aqui, é um lugar bem bonito realmente, tem vários restaurantes e tudo mais. A gente estava dando uma olhada no Google Maps aqui para ver as notas, e não nos encantamos assim por nenhum. Até eu vou pedir para vocês que estão assistindo, se vocês já conhecem algum restaurante aqui, deixar aqui nos comentários uma dica para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Mas a gente não se encantou por nenhum, então acho que vamos seguir. Tem um outro que eu vi, que eu gostei bastante, e a gente vai para lá, porque é aqui pertinho, e eu já mostro para vocês. Aí a gente andou algumas quadras de lá para cá, saímos então do bairro Bela Vista e viemos para o Lastagria, que também é um bairro bem boêmio, e nos pareceu um pouco mais autêntico assim, sabe? Coisa na rua e tal. A gente está bem confiante aqui. Encontramos um local chamado Tipe Libre, a gente está indo agora ali, ele é especialista em pista. Isso aqui é uma empanada de carne, e aí vem com um molhinho aqui, tipo um... Como é que eles chamam aqui isso aqui? Tipo um vinagrete, não sei como é que seria. E aí a gente pegou um ceviche, e ele vem com vários frutos do mar, e vem uma batatinha aqui, olha essa batata. O pessoal disse que é maravilhosa, ainda não provei, vamos ver se... Nossa, ela é aromática, né? Obrigada. Esse aqui é um... O que eu já tomei? Tu viu? Ouviu esse? Foi bem na boca do microfone, né? Você que viu? Eu não achei assim, não, eu gostei. Mas eles não gostaram porque... Esse aqui é um drink de pisco com pimenta, e tudo mais, é apimentado. O Léo gostou, né, Léo? Adorei, ele quase morri. Solége com a pimenta, esqueceram de montar para o Diego, mas tudo bem, espero sobreviver. Não é tão ruim assim, não. Ele tem... Manga também. Então ele é uma mistura de manga com pimenta. O que eu gosto muito disso? Tem uma textura meio borrachuda, assim. Chicletoso. Se chama almejas. Não é... Ostra. Em português, acabei de ver ali, é almejoas. Mas daí se tu me consideras... Eu vou ouvir no tradutor, o Cacá tá me julgando. Mas é almejas, em espanhol. E a Cacá me corrigiu, é... Amejoas. Não é amejoas. E a gente saiu dali, e tava tão empolgado em comer aqui, ó, nesse sorvete Montana, que eu esqueci de filmar. A gente só comeu. Mas é bom, tava bem bom o gelato. O pessoal tá comendo ainda aqui. Tá bom, né? Não tô mentindo. Muito bom demais. Vem com bastante massa em cima, muito diferente daqueles que a gente come... Pode falar, Márvica? Pode, pode, meu canal. No bate de látio, que vem pouquinho, aquele vem e vem grande. É super dica. Quem gosta de sorvete... Ah, vinha bastante mesmo. Quem gosta de sorvete, vem comer aqui. Tá de gante de cor, né? Não. Novo dia em Santiago, e hoje aqui é domingo. Eu tô aqui com o pessoal, né? Com a... A Cacá veio a trabalho. E até pra vocês saberem quem são, o Kelvin, o Léo, a Lu, que apareceu, o Andy, são todos amigos do trabalho. O pessoal veio a trabalho aqui pro Chile. E eu que tô de intrometido aqui, vim gravar pra vocês. E a gente alugou um apartamento pelo Airbnb aqui em Las Condas. Esse bairro aqui que eu já mostrei pra vocês, é bem legal. E agora eu tô indo num supermercado aqui, pra gente fazer o café da manhã. Eu vou deixar essa dica aqui pra vocês, ó. Tragam uma sacolinha, alguma coisa, porque aqui eles não dão sacola. Tem que comprar ou sair com as coisas na mão, né? Então, não faz diferença na mala. Isso aqui, a gente já trouxe. E... Já vou ter sacola pra sair do mercado. E alguém aí curioso com o preço das coisas por aqui. Ó, esse aqui é um entrecô, por exemplo. Eu não sei qual é a qualidade dessa, né? Da marca, se ela é cara ou não, mas parece que tá bem boa. Bem marmorizado aqui, olha. Olha só. Parece ser de excelente qualidade. E tá R$ 80,00 o quilo, mais ou menos. Um queijo laminado aqui, R$ 70,00 o quilo. Olha aqui, ó, a sessão que eu entrei agora. Ó, peguei um vinho aqui só como comparação. Esse aqui é um reserva especial. Caminé da Casilheiro Del Diablo, que é um vinho bom, da Conte Toro. R$ 7,290 pesos, em torno de R$ 50,00 mais ou menos. E um grande reserva aqui da Conte Toro, em torno de R$ 60,00. E aí eu aproveitei aqui, ó, o seu Luiz. Eu perguntei pra ele se ele me recomendava algum vinho aqui. Então ele falou do Casilheiro Del Diablo Reserva Privada, que tá R$ 8,250 pesos. E esse aqui, o Montez, é um reserva. Esse aqui tá R$ 7,750. Então acho que já dá pra ter mais ou menos uma noção aí dos preços por aqui. Ó, pra isso que serve a sacola. Aqui, como eu já falei no vídeo, eu tô usando o cartão da Wise no débito. em quase todos os estabelecimentos. Alguns, muito poucos, como na Claro, foi a única vez que me pediu só em dinheiro. E agora, aqui nesse mercado, eles aceitam o cartão, mas o cartão da Wise não passou. Tava como inabilitado. Então eu acabei usando o meu cartão de crédito normal, porque eu não tinha dinheiro suficiente em espécie. Olha que chique esse café da manhã aqui, ó. A gente escolheu um dia bem tranquilo pra vir aqui no Cerro San Cristóbal, que é domingo, um dia que ninguém deve vir. Então aqui tem várias opções quando chega. Tem a opção pra tu subir com um, voltar com o outro. A gente pegou ida e volta com o teleférico. E eu vou deixar aqui, ó, o QR Code aqui na tela, ó. Aí, se vocês quiserem, já dá pra comprar aqui por esse QR Code. E a compra é por QR Code aqui mesmo, não tem custação. Pelo menos a gente não achou uma bilheteria. Então aí, se quiserem, já dá pra antecipar a compra ali. É programado por hora e por dia. Foi uns 10 minutos, mais ou menos, de subida. Dá pra parar pelo meio do caminho, tem uma parada. Mas a gente veio direto aqui pra cima pra já ver o ponto principal do Cerro San Cristóbal. E sabia que o San Cristóbal é o patrono dos viajantes? E agora eu vou fazer um passeio em outras duas vinícolas e dessa vez eu vou de metrô. Essas vinícolas vão estar no vídeo especificamente das vinícolas e eu recomendo fortemente vocês assistirem. Porque ontem eu já fiz uma e foi o melhor passeio de vinícolas que eu já fiz. Vocês sabem que eu tenho vários tours em vinícolas aqui no canal. E essa foi disparada a melhor. Inclusive, quero ver se essas próximas vão ser tão boas quanto o passeio. Esse das vinícolas vai ficar para o próximo vídeo. Não percam. Mas agora eu vou mostrar como é que funciona pra andar de metrô aqui em Santiago. Então eu só fui ali na bilheteria e pedi que eu precisava de um ticket de ida e volta. E ele me falou que eram 3 mil pesos. Então agora eu estou vendo aqui 1.550 pelo cartão e depois 1.450 por cada trecho, né? 700 e pouco por cada trecho. Último dia aqui no Chile e hoje eu separei alguns locais para conhecer que são bem clássicos aqui e outros nem tanto. Então fica até o final desse vídeo porque ainda tem bastante coisa legal e bem bonita por aqui e eu estou separando um que é muito especial para o final. Então fica até o final. E se já está curtindo, deixa o like aí para eu saber que vocês gostaram do vídeo. vocês também não esquecem de deixar o like no final, então deixa o like agora, aproveita e já deixa o like. Aí desci agora aqui na estação Calicanto e aqui eu acho que já é bem na frente do mercado, vamos ver. E aqui para não perder tempo eu acabo perguntando para o Seguranças aqui qual é a saída mais perto do Mercado Central, por exemplo. E eu estou achando muito simpático aqui o pessoal, todo mundo sempre ajuda com um sorriso no rosto aqui, então estou gostando aqui do Chile na questão da convivência com as pessoas aqui. Aí eu entrei primeiro nessa parte aqui onde ficam todos os peixes, as peixarias, bem interessante. E aqui ó, uma área bem bonita com os restaurantes aqui. Então tem vários restaurantes. Eu já tinha visto aqui que o que é chato aqui é que eles ficam tentando te empurrar para as mesas e realmente onde eu passo eles tentam puxar para sentar, mas faz parte. É só dizer que está só conhecendo e passar reto, porque acho que tem lugares melhores para comer. E só para matar a curiosidade aí do pessoal, aqui o quilo do salmão está mais ou menos 15 mil pesos que dá 100 reais. Eu acho que está bem parecido com o do Brasil, aí eles querem me agradar né, olha o que eu encontrei aqui. E não me aguentei, vou pegar aqui uma empanada de pino. Pino? Pino. Uma empanada de pino, que é de carne. Vem carne, vem cebola, vem tomate, vem azeitona e está bem quentinha, deve estar uma delícia. E com essa empanada aqui agora eu vou atravessar o centro novamente, que eu já conheci, a pé, vai dar em torno de 15 a 20 minutos e eu vou para um bairro que dizem que é muito bonito, bem interessante. Música Acho que não deu nem 15 minutos de caminhada, eu cheguei nessa área aqui que é chamada de Barrio Paris Londres, e quando a gente chega aqui já dá para entender o porquê que é chamado assim, olha a arquitetura desse lugar. Vê se não é um lugar legal de vir aqui e tirar umas fotos. Música E essa aqui que eu estou atravessando que é a esquina que dá nome ao bairro, que é entre as ruas Paris e Londres. Essa área linda aqui da cidade foi feita pelos burgueses da época de 1920, que quiseram fazer um cenário parecido com um europeu, com um de Londres, com um de Paris, então eles criaram aqui essa região. Só que ela esconde aqui uma casa que tem uma história muito triste. Pela década de 70, de 73 a 75, a ditadura chilena tomou posse dessa casa e aqui foi a primeira casa de repressão e de tortura da DINA, que era a Direção de Inteligência Nacional. E aqui nessa casa passaram mais de duas mil pessoas, dois mil detentos e 98 deles seguem desaparecidos, inclusive tem uma homenagem a eles aqui no chão com umas plaquinhas. Essa casa é conhecida como a casa do terror, então é bem triste, mas tem hoje aqui um museu para lembrar e refletir sobre como foi e como não deve ser atualmente. E também virou uma casa de cultura aqui com palestras e tudo mais. e a visitação é gratuita, eu visitei e não pude filmar, mas tirei algumas fotos e fui colocando agora aqui. Eu me senti um pouco como na casa do Dani Fran, que é um clima bem pesado, mas são lugares importantes da gente ir para conhecer a história do país também, conhecer um pouco da cultura e ver como que isso se reflete até hoje no país, então é importante conhecer. E para melhorar um pouquinho o clima, vamos comer, que eu estou com fome, já é uma e meia, quase duas da tarde. E eu vou no lugar que é a indicação de um amigo nosso, do Rafael, que morou aqui no Chile. É o Leduj Torre, tem três filiais aqui no Chile. Uma delas aqui no centro, a outra na Las Condes e a terceira não sei onde é que é, mas vamos conhecer. Então essa aqui é uma casa bem tradicional aqui do Chile, ela é de 1958, essa aqui é a primeira filial no centro, e dá para ver pelo estilo que ela é bem clássica, é muito bonita a casa. Eu passei pela frente da Las Condes e ela é mais moderna, essa aqui é bem clássica, muito bonita. E até me deu vontade, eu estava vendo no cardápio, eles tem sorrentino. Sorrentino é uma delícia, que é aquela massinha com mussarela dentro, rechada. Eu perguntei para ele o que eu provava, porque tem risoto, tem outras coisas, mas ele falou que a especialidade da casa são as massas. Então aí eu fiquei pelas massas e eu adoro lasanha também, então tem uma lasanha bolonhesa que eu fiquei louco para provar e pedir essa. Chegou, meu Deus! E ela é muito bonita, eu queria que vocês pudessem sentir o aroma que vem aqui desse manjericão. Tem uma massa verde junto aqui também. Saúde! Nossa, é realmente muito especial, eles ainda colocam um pouquinho de queijo parmesão. A massa é muito leve, ela parece que se desmancha na boca, a carne, a bolonhesa está bem saborosa. Mas é incrível como essa massa ela é levinha. Uma delícia! E como diz o Gui do Rio For Fun, deliciese! Eu parei para ficar até o final, porque tem coisa boa, né? E esse momento é agora. Eu estou indo agora aqui em um lugar que realmente é muito lindo. Só que antes deixa eu deixar uma dica aqui. Porque eu vim de Uber e eu pedi para me deixar no local. Escrevi o nome do local. Só que ele me deixou no condomínio antes. E aí o Uber já tinha ido embora. Eu vou ter que ir caminhando aqui mais uns 10 minutos pelo que a senhora me falou. Mas eu estou indo para o Templo Barraí. Barraí, na verdade, é uma fé. É uma religião. Que eu acho que é uma das religiões mais novas do mundo. Pelo que eu estava pesquisando. E é uma religião que até então eu não tenho tanto conhecimento. Vamos ver se lá em cima eles explicam. Mas o que dizem é que esse lugar e a vista dele são espetaculares. Então estou bem curioso. E agora sim. O Uber tinha me deixado lá embaixo. E tinha uma subida de dois quilômetros. Era bastante coisa. Tinha um carro ali embaixo esperando. E me ofereceu 1.500 pesos para subir até aqui em cima. E valeu a pena. Porque 1.500 pesos dá como 10 reais. Mas vale a pena. Porque era dois quilômetros só de subida. E eu tenho tempo curto. Mas olha só. Olha aqui atrás de mim. Logo na chegada a gente é recebido aqui muito bem. Porque aqui o Pedro e a Brenda são um casal de brasileiros. Que estão aqui por 15 dias. E eles já tinham vindo para cá. Que gostaram da religião. E agora eles vieram para cá para esses 15 dias. Para ficar de voluntário. Então logo na chegada a gente vem. E eles já fazem a explicação. Eles estão fazendo em português. Para quem chega. Para os brasileiros que chegam aqui. E uma coisa bem interessante que eles pedem. É que assim ó. Poderia subir aqui direto para o tempo. Mas eles pedem para a gente vir por aqui. Porque aqui. A gente vai indo pela natureza. E já vai entrando no clima. E o que basicamente eles estavam contando. É que a fé Baháia. Uma fé que começou no Irã. Não é que ela é do Irã. Mas ela começou no Irã. E eles acreditam que existe só um Deus. E que ele criou tudo. E todas as religiões. Mas na verdade fazem parte de uma só. Que todos os profetas que vieram. Como Moisés. Jesus. Eles foram enviados para desenvolver a fé. No mundo. Mas que todos são de uma mesma religião. Então é bem interessante esse ponto de vista. Infelizmente eu não posso gravar por dentro. Que eles pedem para que não grave por dentro. Mas igual. Vou mostrar as imagens aqui do lado de fora. Só para vocês verem que já vale a visita. Ah e um ponto importante aqui. É tudo gratuito. Claro para chegar aqui. Tem que chegar de Uber a sair caro. Eu gastei em torno de 10 mil pesos para chegar aqui. Mas a partir daqui é tudo liberado. Tudo gratuito. Fiquei tranquilo. Zé Salve. E agora eu vou descer aqui do templo. Lá de volta. Para o centro de Santiago. Na verdade para o Costaneira Mall. Porque eu tenho ainda mais uma coisinha para fazer. Só que aqui ó. Estou pedindo ajuda do Bruno e da Glauane. Que são de Brasília. E a gente estava conversando lá em cima. E eles vieram de ônibus. E eu vim de Uber né. Só que eu não estou conseguindo Uber para voltar agora. E eu estou até meio preocupado que eu pego o voo hoje. Mas aí eu vou voltar com o conhecimento deles aqui. Que eles já sabem direitinho como é que faz. E acho que vai dar bem próximo. Porque essa hora é hora de pico também né. Vou esperar aqui com eles. Bom no fim eu não peguei o Uber. E economizei uma grana. Porque estava dando 11 mil pesos. Deu 45 minutos. Acho que ia dar sei lá meia hora de Uber. Nem isso. Talvez peça até mais. Por causa do trânsito. Então valeu a pena. E agradeço meus amigos ali que me ajudaram. E eu estou descendo aqui na estação. Tem mais uma coisa importante para fazer. Antes de ir embora. E é isso aqui ó. Antes de ir embora. Eu não posso sair daqui sem levar um vinho. Eu vou levar dois. Esse aqui que foi indicação do nosso amigo Marcelo. Que mora aqui. E a gente adorou. A gente tomou com ele. Estava uma delícia. Vou levar esse aqui então. E agora sim. Eu já estou pronto para ir embora. Tem um detalhe. Que eu não vou despachar a mala nesse voo. E eu vou tentar levar esses vinhos na cabine. Eu ouvi que eles estão aceitando. Se não der. Eu já vou botar o vídeo agora aqui. Sendo que não deu tá. E se eu não botar esse vídeo. É porque rolou. Porque eu consegui levar os vinhos para o Brasil. Não se esquece que todos os custos dessa viagem. Estão anotados em uma planilha de custos. Se tu quiser ela. Me pede nesse QR Code. Ou no link aqui na descrição. Eu vou deixar aqui também uma sugestão de vídeo. Para vocês seguirem no meu canal. Provavelmente se vocês estão vendo esse vídeo. Mais adiante. Vai ser meu vídeo dos vinhedos aqui em Santiago. Que é o meu próximo vídeo. E para não perder esses vídeos. Te inscreve. E aciona o sininho. Que aí o YouTube vai te notificar. Quando esses vídeos saírem. Então te inscreve no canal. E te vejo nesses próximos vídeos. 30 mil pesos. 200 reais. Foi o que eu gastei. Para vir de Uber de Las Condes. Para o aeroporto. Tudo que eu economizei na chegada. Estou gastando na volta. O país caro esse estilo aqui. Tem algumas coisinhas bem caras aqui.